Olá pessoal, tudo bem? Mônica, agora não mais artesanato casecia, porque houve a mudança do nome do canal, então a partir deste vídeo, então será Mônica, suculentas e companhia, ok? Então, para iniciar o canal, ou melhor, dar continuidade, porém, com o novo nome, eu tenho esse vaso aqui, que é uma galinha, ele tem furo, muito lindo, gosto muito, eu já tive uma bonita aqui em casa, mas não deu nem tempo de fazer vídeo com ela, enchi ela de angel, mas quebrou, sumiu, não sei o que aconteceu, enfim, eu tenho aqui essa grain hose, que lindona, tá com aste floral, tá? Mas eu planto assim mesmo, e quando eu resolvi, eu falei, qual planta que eu vou colocar aqui nessa galinha? Eu queria uma bem vistosa, grande, né? Aí eu tenho, eu tinha um vaso que tá na minha prateleira amarela, com ela, tá? Um vaso imitando aquela pintura, daqui a pouco eu lembro, e marajoara, né? E quando eu tirei pra trazer ela pra cá, ela tava cheia de pulgões, tá? Então, eu já tirei ela já há dois dias, tá? Tô já passando o produto direitinho, e vou usá-la, então, neste arranjo. Aí, pra dar um coloridinho, eu tô também, entre dúvida, eu tenho essa aqui, que é muito bonita, e depois eu deixo o nome dela pra vocês, e tenho essa aqui, que tá pequenininha, tá? Mas é a, se não me engano, de fratens, tá? O nome dela. Tá mirradinha ela. Eu tirei algumas folhas pra fazer muda, ela dá aste floral direto, direto. Então, eu acho que vai ficar bom colocar uma verdona, como essa Grain Rose, e essa aqui. Ou, também ficaria lindão, esta aqui, né? Duas verdonas. Só que elas já são grandes, então, elas não vão ter espaço pra crescer, tá? Então, eu vou botar a de fratens mesmo. E aí, pra dar um charme, eu peguei essas mudinhas de Rosinha do Sol Variegata, tá? E vou, então, dar um contrastezinho aqui de cores, tá bom? Então, vai ficar a verdona, Grain Rose, mais a de fratens, e mais essa bonitinha aqui, que chama Rosinha do Sol Variegata, ok? Então, bora lá. Eu resolvi que eu vou pôr mais uma, pra ele não ficar tão mirradinho, tá? Vou botar essa crepúsculo, como ela tá aqui no sombreado, aqui no fundo do meu quintal, onde fica o meu orquidário, então, ela não está tão colorida, laranjada, né? Essa crepúscula fica. Vou tirar umas folhinhas aqui dela, tá? Poder enterrar ela um pouquinho mais. E, acho que essas aqui, ó. Pronto. E vou colocar ela neste cantinho, tá bom? Então, vai a de fratens, vai mudinha da Rosinha do Sol, que já tá encaixadinha aqui. Vou colocar, então, agora, a crepúsculo. Aqui nesse cantinho, meio viradinho assim, ó. E firmar ela aqui, né? No substrato. A de fratens, ó. Não está ainda plantada. Vou fazer aqui uma covinha, né? O substrato tá bem aerado, pessoal. Muito bom. Usando bastante casquinha de arroz, carbonizada. Porque aquela inatura, ela é... Ela dá problema, né? Porque daí ela acaba apodrecendo. Ela fermenta, né? Na verdade. Então, olha. Vai ficar assim. Então, aqui tem o crepúsculo, uma rosinha do Sol. Já pensou que linda a hora que ela der a florzinha? Aqui uma outra. Tá? Ela estava no potinho seis. E agora, eu vou botar a Gain Rose. Olha. Né? Acho que vai ficar bonito. Não vai? Só que eu vou pôr ela mais pra cá possível. Tá? Porque o tronco dela tá alto, ó. Né? Então, eu ponho ela pra cá. E vai crescer, cresce mais pra cá. E deixa um espacinho pra difratens também crescer. Certo? Então, vou fazer... Vou até pôr mais a difratens pra cá. Pronto. E bora lá pra lindona aqui. Tá? Então, encostei bem já substrato aqui no canto. Ó. E ela vai ficar aqui, bem lindo. Deixa eu ver se tá bom a altura. Abri mais um pouco. Eu fiz a drenagem. Como vocês sabem, eu uso o... O isopor, né? Então, agora eu vou juntar o substrato nela aqui. Aqui no fundo. Tem que pôr mais. Vou ajudar com um potinho seis. Então, aqui, ó. Tá bem aeradinho. Tá bem aeradinho. Tá bem aeradinho. Tá bem aeradinho. Então, tem que juntar bem aqui. Mais um copinho. Um copinho. Um potinho seis. Gente, é isso. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Ao canal. Quem tá dando uma passadinha aí pra dar uma... Uma olhadinha nas plantas. Como que é o canal. Sejam todos bem-vindos. Não deixa de curtir. Se gostarinho do vídeo. O canal precisa crescer, né? Um pouquinho. Quem sabe aí com esse novo nome também fica mais fácil das pessoas encontrar, né? Porque quem gosta de suculenta, como a maioria dos vídeos que eu faço. Se não, é 99%, vamos dizer assim. De... Sobre suculentas. Então, é o ideal, né? Trocar o nome. Porque o artesanato, ele acaba... A pessoa vem achando que é de outra coisa. Como eu já expliquei no vídeo anterior aí. O pessoal que deixou no comentário, deixou falando que a minha primeira opção, no caso, que eu dei como artesanato, desculpa, como Mônica, Plantas e Companhia. As pessoas que comentaram, então, deixaram como opção também esta. Porque eu tinha Jardim da Mônica, né? Tinha outros nomes. Também. Quatro opções. Então, com isso... Acabou ganhando, então, a opção número um. Tá? Então, muito obrigada quem participou. Então, olha, ficou desse jeito. Eu resolvi, então, colocar mais uma plantinha que eu tinha aqui em casa, que é uma Angel. Adoro essa menina. Então, ficou cores bem diversas, né? Diferentes tons. Verde escuro. Esse aqui vai ficar alaranjado depois. É um verde claro. Esse, um verdinho claro, que é o variegato com branco. A de fratens também, que fica meio rosada. A Angel. E outra rosinha do sol. Ok? Aí, aqui, a gente pode pôr uma pedrinha, né? Já coloquei bastante substrato. E vou adaptar ela. Vou deixar no solzinho da manhã. Todas elas, né? Obviamente, que é o conjunto. Então, ficou assim, ó, galinha. Gostaram? Se gostou, não esquece de deixar um curtir. Tá bom? Pro canal crescer. Escrevam, comentem. Fiquem à vontade. Tá bom? Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.